Já, ô minha vaquerama, essa aqui vai pro Viu, vale das videiras, ô Viu, vem bom de fera, tá com a Serena, é o nome da fera, nego. Agora, pega aqui, meu. Oi, doutor, sei que errei, são dois fatos que me ocorrem, por amor se mata e morre, eu nem morri, nem matei. Apenas prejudiquei um ambiente de classe, depois que apanhei na face, lati na flor do meu ramo, me empreenderam porque amo, quanto mais eu odiasse. Poeta mesmo ofendido ainda oferece afeto, faz pena dormir no teto da morada de um bandido, se humilha faz pedido, ninguém escuta a voz sua, não vê o sol nem a lua, padece o maior desprezo. Pra quem uma poeta presa, com tantos ladrões na rua? Doutor, eu não sou marginal, mas com ciúmes de alguém, bebi pra fazer o bem, e acabei fazendo mal. Eu tenho casa e quintal, portão, portino e janela, deixei pra dormir na cela, com minha cabeça alerta. Só sabe a cruz quando pesa, quem tá carregando ela. Doutor, se eu suja meu nome, não acho mais que me empreste, a minha mulher não veste, os filhos que eu tenho não come. A minha fama se some para nunca mais voltar, não querendo lhe comprar humildemente, eu lhe peço, Se puder, rasgue o processo e deixe a poeta cantar. Doutor, deixa eu lhe contar um pouco do que lá em casa eu tenho, Chiqueiro de prender, porco, moinho de ralaxerim, Um rádio, velho, mal de som que há mais de cem anos tem. Se eu ligo, peste, está compro, comprado, não sei por quanto, vendido, não sei por quê. Minha mulher me deixou e meu sentimento é profundo, Vou arrumar uma negra suja dos cabelos imundos, Cabota, mague, banguela, Vou segurar na mão dela e lascar no meio do mundo. Isso é, viu? São mineiro, amigo, velho, olha. Tá, tu lá.